Meu pai entrou com o que interessa uma guerra muito melhor do que ele. Qualquer ruído alto ou mão inesperada em meu ombro e meu coração se saltam do meu pé. Ele nem sequer se abalava. Você contou isso aí? Eu não pude contar ao meu pai contigo de minha dispensa. Muito mais isso. E que ele tivesse, eu pude. Por que você foi dispensado? Eu perdi o controle numa batalha e matei um companheiro. Meu comandante e eu eram os próximos, então ele me dispensou por instabilidade em vez de me acusar de traição. Quando voltei da guerra, o pai nunca perguntou o porquê. Não sei se ele suspeitava ou não. Talvez ele ocultasse as angústias da mesma forma que você. Se isso for verdade, ele foi forte o bastante para ocultar isso de todos. Sou fraca e apareceu com esse tipo de filho. Timóteos, você é forte. Qualquer um pode ver isso.